Uma onda de furtos tem preocupado moradores comerciantes no bairro Nova Varginha, na cidade de Varginha. O crime mais recente foi registrado ontem à noite, quando uma mercearia foi alvo de criminosos. Uma das tácticas usadas pelos suspeitos, sabe o que é? Eles desligam o padrão de energia da casa. Vamos ver na reportagem da Alana Freitas. Balança aí! Só faz dois meses que o Léo abriu essa mercearia no bairro Nova Varginha. E nesse pouco tempo, ele já foi furtado três vezes. Segundo o comerciante, os criminosos agem sempre durante a noite. Enquanto a gente tá dormindo, esse bandido vem, já é a terceira vez já, nesse dois meses que nós estamos aqui embaixo. Tá complicado porque aqui fica muito escuro, fica um irma à noite. Nas três ações, a grade de proteção do comércio foi arrombada e os criminosos só conseguiram levar algumas mercadorias. Mas mesmo assim, o prejuízo foi grande. Todas as três vezes, eles forçaram na porta aqui. A primeira vez, forçaram. Forçaram aqui e conseguiram abrir, porque não tinha cadeado, não tinha nada. Aí entraram. Agora, a segunda vez, mesmo assim, nós colocamos cadeado aqui pra prender, mas mesmo assim, eles estouraram o cadeado e entraram. Agora, nessa terceira vez, eles arrombaram aqui, tiraram a grade, né? Aí pra você ver, forçaram aqui. Conseguiram entrar, separaram as carnes lá. Só que não conseguiu levar, porque o alarme disparou. O comércio tem câmeras de segurança, mas nenhum roubo foi gravado. Isso porque, antes de agir, os criminosos sempre desligam o padrão de energia. E olha só a atitude que o comerciante precisou tomar pra tentar evitar ser roubado. Ele soldou aqui uma placa de metal no padrão de energia. Cadeado não resolve, né, Léo? Cadeado não resolveu. A gente vem com que tomar essa providência aí, porque a ação que os bandidos tomam é sempre desligar o padrão antes de entrar dentro do comércio. Que aí desligou a câmara ali, aí não filma nada. A gente vem com que tomar essa providência aí. O circuito de segurança de uma casa registrou alguns suspeitos antes do crime. No vídeo gravado na noite desta terça-feira, três homens aparecem andando em direção ao comércio. As imagens foram passadas para a polícia. A rua é uma das principais vias aqui do bairro. E o comércio por aqui tem crescido bastante. São vários pontos comerciais que abriram recentemente e outros que estão em construção. Mas essa onda de furto tem preocupado os empresários. Quando a gente sai mais tarde, tem que sempre estar avisando outra pessoa para ficar de olho na rua ou até mesmo parente da gente vir encontrar com a gente no portão para não ter problema. Quem mora na vizinhança também teme a ação dos criminosos. Nós conversamos com alguns deles que preferiram não se identificar. Eles contaram que a rua é muito frequentada por usuários de drogas. Outro problema seria a grande quantidade de lotes vagos com mato alto. Eles aproveitam a noite que tem pouco movimento e acabam roubando. E assustam muito moradores. Moradores e comerciantes cobram mais policiamento no local. A gente precisa de mais segurança porque antigamente não tinha nada disso, mas também não tinha comércio. As pessoas começam a reclamar que não tem, daí começa a ter e começa a ter problemas também. A polícia militar informou que tem reforçado as rondas, principalmente nos bairros que registraram aumento no índice de furtos. Essa situação está sendo avaliada. A polícia militar, nós trabalhamos analisando diariamente todas as ocorrências que acontecem em cada um dos bairros. Outra ação da PM que deve ser implementada no bairro Nova Varginha é a Rede de Comércio e Vizinhos Protegidos, que funciona como uma parceria entre a polícia e a população. A polícia militar faz reuniões periódicas com os comerciantes ali daquela região que se interessam. E dentro dessas reuniões os policiais orientam com dicas e pegam principalmente informações dos comerciantes. E nisso eles têm uma rede pelo celular, por aplicativo de celular, onde eles ficam em contato direto com os comerciantes próximos e com a polícia militar. Nós já tivemos casos de sucesso, inclusive esse ano, já aqui em Varginha, de uma rede de comerciantes onde ocorreu um furto. O comércio em questão tinha imagens, tinha informações, passou lá no momento, foi acionada a polícia militar naquele mesmo momento e os autores foram presos. Então isso é muito importante para nós, que os comercios que tenham câmeras, imagens, que eles passem essas informações imediatamente para a polícia militar, para que a gente possa correr atrás e prender esses autores.